O Tamanqueiro 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 É piriteiro, piriteiro Janta de motoqueiro, motoqueiro Chacrinha é o velho, guerreiro, guerreiro Carnaval é no meio de beberes, beberes E o povo está sem, guerreiro, guerreiro O padre é o feio, guerreiro, beberes Carnaval é no meio de beberes, beberes E o povo está sem, guerreiro, guerreiro O padre é o feio, guerreiro O povo está sem, guerreiro Carnaval é no meio de beberes, beberes E o padre é o feio, guerreiro